A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá existe paz, justiça e amor E os salmos louvarão ao Criador Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus reinar Como santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dar o meu peregrinar Entrarei com Cristo no celeste e lá Onde os remidos se encontrarão E eternamente a Deus exaltarão Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus reinar E na glória com Jesus reinar O que é isso?